Bom dia pessoal, canal Mano Amigo outra vez na feira de troca e custódia, feira do rolo Viu no canal para fortalecer o canal Quero agradecer aos meus 5 mil inscritos para o canal Se inscrever no canal Mano Amigo Aqui você encontra bicicleta Encontra todas as ferramentas em geral É isso aí Dá um giro aqui pessoal Mostrando lá aqui, ferramentas Várias coisas aqui, bicicleta, moto Vem na coberta O boleto de perna do estômago Tem que ter ferramentas aqui pessoal Ferramentas que tem que esperar lá Você encontra as peças aqui Você encontra aqui outro serra Outra facão Ferramenta aí Ferramenta antiga de qualidade Alicate Encontra Alicate Encontra Chaves para Mecânica de zeículos Macacos Macaco Picarete Encontra tudo aqui Feira do rolo e custódia Que é na boca do meu amigo Cibolinha Bom dia meu amigo Cibolinha 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 aí Ele também tem arco verde Com todo tipo de ferramentas Novas e usadas aqui Na feira do rolo e custódia Isso aí Isso aí Você encontra todo tipo de ferramenta Chaves É verdade E aí Isso aí Isso aí Encontra o eixo para fazer Bancada de serraria Para fazer serra circular Encontra A máquina O ruinho O pneu de carroça Tudo aí Disco Para Serra circular Serraria Aqui você encontra a parte eletrônica Aqui ó Várias coisas aqui ó Ferramentas de sombrinha Encontra aqui Lanterna Encontra aqui Na feira O custódia Pernambuco Ela preferiu O pessoal Aí Em geral Cabe Encontra aí Torno Corpo Sem Corpo Fio de energia Tudo aí Curadeira Pernambuco Sem teclado, pneu que ferramenta aí de mercadoria, bicicleta isso aí, eu sou Luiz aqui sou Luiz, bicicleta, bebendo bicicleta aqui 90 anos esse homem tem bicicleta, negociado, faz tudo Luiz, bom isso aí, olha todo tipo de ferramenta barriga barriga chato belíssima bicicleta tudo de tudo aqui na feira do voo e na história de Pernambuco agora eu vou mandar uns alô para os inscritos do canal corta abraço para o poeta Jair Esmulo do Cinto Mata Verde e poeta Chico Paraíba corta abraço para o poeta colada eletrônica, pistola de Pernambuco que é a boca do alívio de cebolinha você encontra todas as ferramentas em geral chave, a marreta, o picareto, o torno mecânico pistola para compressor ferramenta aí macaco hidráulico furadeiro, motosserra capacete em geral é isso aí vou deixar agora uns alô para os inscritos do canal deixa o Paulinho aí vou deixar um forte abraço para Maria Alexandrina no Cinto Mamoeiro Verde e Jair de Pernambuco forte abraço para meus primos Jair de Chaves, Antônio de Preto galeriano no Cinto Chilus Vianas forte abraço para minha comadre Wander meu comprado é Anelisvaldo e minha filhada Elaine na cidade de Buico, no Agreste, Pernambuco forte abraço para meu amigo Anoel Caetano Cacimbico do Igar com a estratégia de boi isso aí, quero agradecer a Deus é os meus 5 mil, mais de 5 mil inscritos do canal que se inscreveram no canal Obrigado e até o próximo vídeo